Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo Fala e Alê! Agora o ex-marido da cantora, Jotodinho Lucas Souza, decidiu rebater o pronunciamento da artista que garantiu que não estava sabendo do término entre os dois anunciado por ele neste sábado. Em uma sequência de vídeos que foram deletados e substituídos por um texto longo depois, o rapaz disse que ao contrário do que está sendo especulado, a separação entre eles não ocorreu por conta da declaração que ela deu recentemente, alegando ter sido a primeira namorada dele. Fala pessoal, tudo bem? Hoje não é o momento para vir na internet falar sobre separação, até porque um tempo atrás estava chorando, estava mal. Não está tudo bem, estou mal pelo nosso término. É engraçado a Jordana falar que não sabe de nada, disparou ele na gravação. Não tem nada a ver com a última declaração que ela deu que foi minha primeira namorada. Eu não tenho problemas em relação a isso, afirmou ele, dizendo se orgulhar de ter tido ela como sua primeira namorada. Realmente muito esperado essa reação dela. Não sabe de nada? Essa é mais uma atitude que tem a mostrar o quanto nosso relacionamento era insignificante para ela. Eu não vou contar as situações que levaram ao término, porque não vou expor a pessoa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!